O TST realizou uma cerimônia de entrega da Comenda de Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A comenda foi criada na década de 70, reconhecendo personalidades que se destacaram em suas profissões. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, foi um dos homenageados. Foram 46 homenageados este ano. Pessoas que desenvolveram trabalhos importantes para o bem comum, assim como personalidades que apoiaram as iniciativas da Justiça do Trabalho. Os agraciados com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foram escolhidos pelos ministros que compõem o Conselho da Ordem. A instituição homenageada foi a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que representa cerca de 4 mil emissoras de rádio e TV no país. A Abert teve participação importante no alcance da campanha Trabalho Seguro, do TST e CSJT. Assim como o Tribunal, nós também nos intitulamos uma entidade integradora no âmbito social. Então, é uma honra muito grande para a Abert receber um título dessa natureza. Instituída em 1970, a insígnia é conferida em seis graus hierárquicos. Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que já havia sido agraciado no ano de 2009 com a medalha Grã-Cruz, recebeu a comenda de Grão-Colar. Eu estou extremamente emocionado e honrado por receber essa mais alta comenda da Justiça do Trabalho. Eu sou de longa data um admirador desse ramo especializado do Poder Judiciário. É um dos ramos que está mais perto do povo e é o responsável pela paz social no Brasil, que lida com os conflitos trabalhistas que têm um potencial explosivo, digamos assim, muito grande. E na medida em que pacifica esse tipo de conflitos, faz com que o país possa avançar mais na senda do progresso. As personalidades dos poderes Judiciário e Legislativo também foram agraciados, bem como do Poder Executivo. Receberam a Grã-Cruz o ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedraz de Oliveira, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro-tenente-brigadeiro do ar, William de Oliveira Barros, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Uma honra esse reconhecimento e é uma honra ampliada por conta do profundo respeito que eu tenho pelo Tribunal Superior do Trabalho, pela sua história e pela enorme contribuição que o Tribunal dá ao nosso país. Representa não somente a minha pessoa, como presidente do STM, como também toda a coletividade e toda a Justiça Militar da União. É uma grande honra e uma grande alegria estarmos aqui presentes neste evento. Presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho e juízes de Vara do Trabalho receberam um reconhecimento por atuarem com maestria para fortalecer a Justiça Trabalhista local. É um momento de alegria, de força e eu estou particularmente emocionado pela satisfação que vejo dos agraciados desta noite.